Ficamos bastante surpresos com essa ação, onde se deflagou a operação para se verificar o símbolo ilícito cometido por alguns funcionários públicos em desfavor da fazenda pública. Ontem mesmo, ao tomar conhecimento, eu não estava aqui, me encontrava em Campo Grande, na capital do estado, para assinatura de convênios relativos à saúde aqui do município, e determinei ao procurador do município que adotasse todas as medidas necessárias para esclarecer o assunto. O que foi colocado, o procurador teve apenas conhecimento na parte de ontem, no final da tarde, e aí está tendo a leitura, fazendo todo o reconhecimento dos autos para poder, depois nós temos uma posição mais completa. O que nós já podemos afirmar é que, de fato, parece que vazou mais essa ação de procedimentos administrativos levantados por técnicos da CGU, e que, em muitos desses casos, esses procedimentos estão sendo contra-argumentados, estão sendo rebatidos pelos técnicos da Prefeitura. Então, muito procedimento, o que ali foi apontado como irregularidade, alguns técnicos nossos já esclareceram, já têm absoluta certeza de que irregularidades que, porventura, existiam, já foram sanadas, e, portanto, não mais seriam irregularidades. Nós não temos, como eu disse, ainda muita convicção de várias coisas que ali foram apontadas, mas temos absoluta certeza de que outras não aconteceram. Evidentemente, aquilo que for, como já determinamos, a PGM, que adota todos os procedimentos necessários para a apuração da verdade, aquilo que for, de fato, comprovado, evidentemente, também existe no âmbito da legislação municipal o nosso estatuto, que prevê as posições disciplinares àqueles funcionários que cometerem alguns delízes e que, comprovadamente, tiveram aí essa situação, como eu disse, demonstrada. Até agora não dá para se falar que, falando A, B ou C, de fato, cometeu qualquer tipo de delito. Até mesmo porque, na própria ação, no próprio encaminhamento, não se tem valor algum, não se tem determinação de que fulano A, B ou C, deixou A, B ou C em recurso. Há indícios, há suspeitas e que isso precisa ser devidamente esclarecido. Então, portanto, para nós, que vivemos um Estado democrático de direito, para nós, todos são inocentes até prova e contrário. Nós repudiamos qualquer tentativa de se fazer o contrário. Não dá para uma acusação ser sustentada e, a partir daí, dizer que fulano, meu trânsito, ciclano, é culpado. Infelizmente, quando se mostra uma ação dessa, o que se passa para as pessoas é essa posição. Mas, como eu disse, no andamento dos autos, vai se verificando, vai se esclarecendo, as pessoas vão prestando os seus esclarecimentos e o que nós temos é a regularização dos atos. Acreditamos, portanto, que a justiça será feita. Será punido aquele que, efetivamente, comprovadamente, cometeu algum deslize. E não será, efetivamente, execrado, e isso gostaria de pedir para os senhores todos, que tenham esse entendimento, que tenham essa noção, porque são pessoas, cidadãos, têm família e merecem respeito. Mas, preocupa o senhor o fato de auxiliares ligados diretamente ao senhor aparecerem gravações em ritmos suspeitas, falando em projeta, jeitinho, 20 mil reais sendo transportados, de carro, de greve? Foi até bom você me fazer essa pergunta. Eu vi essa ação que foi até colocada, me parece homem, na TV, mostrado isso, se colocou essa fala com umas pessoas ali. Inclusive, foram pessoas que não foram presas. Como é que umas pessoas que, teoricamente, como você está dizendo, poderia sugerir que estava havendo uma manipulação, de participação, de tropina, e não foi determinada a prisão dessas pessoas? Aí, eu esclarecendo com os servidores, parece que aquilo ali era a discussão de pagamento de funcionário do hospital, em relação ao hospital. Em relação ao hospital, em relação ao hospital, voltando também um pouco a essa pergunta, o que pode estar de prejuízo? Eu não sei se prejuízo, mas o que nós estamos sentindo hoje é que há uma visão muito clara, que parece do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual aqui, da região, e que o município é nocivo em algumas ações, que o município está participando de algumas ações para prejudicar a população. É essa a conotação que eu tenho, é essa a conotação que a nossa equipe está tendo, e eu estou pensando seriamente, em virtude de tudo isso que está acontecendo, em devolver a administração do hospital à sociedade beneficente turmaense. Houve um processo todo negociado de intervenção, nós renovamos isso porque vários segmentos encaminharam ao município, porque entendendo que ali houve befeitoria, ainda que muito dessas befeitorias, muito desses benefícios, não são amplamente demonstrados, mas nos pediram isso. O que a gente tem observado é que essas autoridades estão enxergando ao contrário. Nos parece, ou querem fazer parecer, é que a administração do hospital feita pela Prefeitura está sendo nocivo ao hospital. Então, se é desta forma que está sendo feito, eu estou pedindo análise também da minha procuradoria, para que nós possamos sair da intervenção do hospital e devolver à sociedade beneficente turmaense, para que eles toquem, como vinha sendo tocado, até essa intervenção. Por que isso? Porque o hospital hoje, estão dizendo ali que tem desvio que motivou essa ação. Mas a Prefeitura, quando assumiu, tinha 16 milhões de passivos descobertos, não tinha documento nenhum do hospital, e nem por isso. tem sequer uma ação de investigação, ou uma ação contra qualquer um responsável pelo hospital de coronavírus. Então, isso nos leva a ver que há, infelizmente, uma ação distorcida dos fatos. Por que alguém que entrega uma intervenção com 16 milhões de vívida, não é penalizado, e a Prefeitura que ali está é tratada nessa forma? E a sua interventora não fez nada nesse caso? A sua interventora assumiu e até hoje não tem documentos. Isso foi colocado para todo mundo e foi remetida às autoridades de direito. Não foi determinada nenhuma, nenhuma busca de qualquer quem quer que seja e quem era responsável na época. Cadê os documentos? Como é que vai se levantar a informação técnica se não há documentos? Isso daí não seria uma situação política? Não estaria motivando isso? Essa situação política também foi repassada a alguns de nossos companheiros, alguns de nossos colaboradores, algumas pessoas que transitam na cidade. Muitos no rumo, muita fala de que algo já aconteceria, muita afirmação de que aconteceria algo na Prefeitura e que, coincidentemente, aconteceu. Então, isso também, eu não quero crer que as autoridades federais envolvidas no assunto estejam coniventes a qualquer tipo dessa situação. Mas, que houve essa coincidência de fala, que houve essa coincidência de comportamento que teria alguma situação para acontecer na Prefeitura e isso realmente foi colocado. Houve afastamento de servidores e também a gente teve secretários, por conta de prisões temporárias. O senhor pretende nomear novos nomes para compor essas pastas? Até que teve uma determinação judicial e isso tem que ser cumprida. Em relação a uma servidora, já foi relaxada a prisão, portanto, ela não tem mais nenhum óbvio que é inversa de trabalhar. Algumas outras pessoas estão buscando os seus direitos e podem ser liberadas. E tem algumas pessoas que foram afastadas também e a gente vai cumprir. Algumas dessas pessoas em oposição, em posições chave da administração, evidentemente, terão que ser substituídas para que a gente não tenha isso por prejuízo na continuidade do serviço. Confio no santo de salário. Dentro desse contexto, o senhor já disse que os funcionários que lá estão, estão em investigação. E que existem, inclusive, dentro da Prefeitura, métodos para cumprir aqueles que erraram. Ou seja, o senhor não deve admitir tipo de coisas como essas que o senhor acabou de falar dentro do seu governo. O senhor vai exigir que essa investigação chegue ao final e que seja apontado realmente aquilo que é verdade? Vai exigir das autoridades? Exatamente. Acho que isso é o que nós precisamos fazer. É permitir que isso chegue à condição, pelo menos aqui dentro, do que a gente possa fazer, André. O que eu posso fazer dentro do município de Corumbá? Sabendo do teor de tudo isso que está se colocado, como está o processo em prol da Procuradoria, está analisando. O processo, se nós entendermos que ali existe robustez na definição de que há indícios, de que há provas contundentes da materialização de algum delito, evidentemente, aqueles que o cometeu serão punidos dentro da que a legislação permite. Agora, o processo dentro da esfera judicial, ela tem o seu trâmite, ela tem o seu fluxo e a gente tem que respeitar esse fluxo todo.